O nosso portal A8 no BG, Carolina de Moraes. Carol, boa tarde, Carol. Fala aí, Carol. Olá, boa tarde. Ainda sobre o apagão de ontem que atingiu todas as cinco regiões do Brasil, inclusive o nosso estado, o portal A8C destaca a possibilidade dos consumidores pedirem ressarcimento por causa da queda de energia. Segundo um advogado especialista no assunto, o reembolso é aplicado quando há algum dano material ou perda de lucros. Lá na reportagem, você fica sabendo como reparar o prejuízo. Eu sigo falando de uma briga de trânsito registrada ontem na zona sul da capital. Um dos envolvidos é motoboy e foi agredido por dois homens ainda não identificados após reclamar de uma manobra arriscada. Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança e o vídeo com mais detalhes da ocorrência também está disponível no A8CE. Para finalizar, temos ainda uma notícia de dar orgulho. É que a lutadora sergipana Eduarda Ronda foi contratada pela maior organização de MMA do mundo. Isso aconteceu depois que ela venceu uma competição internacional no primeiro round da categoria peso palha. Acesse a oitce.com e fique bem informado com as notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. Tchau, tchau e até amanhã. Beleza, beleza. Rapidinho.